Fala gente, esse vídeo aqui é relacionado a Andressa Uraque, que nesse vídeo que você vai ver, Andressa Uraque falou que conversou com Tiago Lopes a respeito do divórcio, falou também do Leonzinho e também falou que a partir de agora, Andressa Uraque e Tiago Lopes são apenas amigos. E pra você não perder nenhum vídeo desse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação. A Elenha nos deixou, não está mais trabalhando conosco, mas é uma excelente profissional e vamos sentir falta dela, né? Tô chegando aqui na casa do meu ex-marido e vou aproveitar um pouquinho o Leonzinho. Hoje foi um dia muito bom, fiquei bastante tempo com o Leon e no final da tarde a gente, já era início de noite, a gente deu uma passeada com o Leon aqui na Praça da Cidade, que tá muito bonita. Quero ver se de repente amanhã eu mostro pra vocês a decoração que fizeram aqui em Arroio do Meio, que ficou linda na praça. Eu tô muito feliz porque eu e o Tiago agora a gente é amigo, né? A gente tá conseguindo conversar, dialogar. A gente viu o que é melhor pro Leon nesse momento. Então, estamos sim nos divorciando, mas somos amigos e isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente vai ter um vínculo eterno. Então, respeito, carinho é importante. Aí a gente saiu pra jantar, tem um restaurante aqui na cidade que é o point da cidade. Aí a gente foi lá, a minha sogra, minha ex-sogra e meu ex-marido comeram uma pizza e eu comi um x. Não gravei esses momentos porque foram momentos muito íntimos e muito nossos. Mas tô aqui comunicando vocês. Vou colocar um pouquinho das imagens do Leonzinho. Hoje ele almoçando, ele brincando. Vocês que estão com saudade do Leonzinho, né? Então, fica com essas imagens lindas do meu fofinho. Ele tá tão lindo, gente. É um bebê muito lindo e ele não incomoda. Ele é feliz. E você, é fã de André Sauraki? Deixa nos comentários aqui que eu vou te responder. Muito obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa like e deixa um comentário.